Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e mais uma vez aí no jogo Xenoblite. Já vou dando aquela mendigada básica, se vocês estão gostando do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e bora lá pra mais. Vamos ver o que nós temos pra hoje. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui que eu nunca tinha reparado nesse quadro. Fotos, pistas, iniciar simulação, entrar na realidade virtual tomará bastante tempo, é melhor fazer isso à noite. Ó, tá bom. Então de noite nós fazemos isso. Vamos lá nas nossas missões. Então, eu queria começar o roubo, mas tá faltando um membro da equipe. Tem que dar um jeito de achar ela. Ela tá aqui ao posto de controle. Vou detonar com esse posto de controle aí, que eu já tô de saco cheio dessa missão, tá aqui aparecendo. Estoque de munição. Andar. Pra pegar mais munição ainda. Ah, deixa eu ver uma coisa. Ó, o velhinho aqui alcança 99, isso é bom. Então. Vou pra cá. Tuinho 88, certo também. Todo mundo pronto pras suas missões? E vamos nessa. Então, vamos lá. Tamo na parte da tarde. Vamos sair investigando se tem alguma coisa pra pegar. Ó. Ah, tem ali embaixo, mas eu não sei como chegar ali embaixo. Não sei. Não, eu não sei. Tem missões secundárias? Tem missão secundária bem longe. Vamos na principal primeiro. Depois fazemos a secundária. Vamos lá. Tá bem escuro aqui. Ou seja, não vai ser muito fácil de ver os outros. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Olha o lugarzinho ruim de lutear. Ah, não tem nada. Nada. Só tem. Ah, não tem. Eu já tava a 14 metros do alvo e não tá aparecendo nada. Aqui em cima tem alguma coisa. Vamos lá. Onde é o descanso. Muito poder de energia aqui. Estar baixo. Eu poderia tentar minha sorte. Ver se eu posso pegar elas. Você tem bóls? Vou te dar uma coisa. Mas não. Levá-los de longe do descanso. Usa o radio de campo. Assume que o L.I.V.I.A. te ensinou como fazer esses robôs. Ok, você tem um plano. Alguém. Ou seja, estou lá. Vamos ser esperto, tá, vamos mudar a estratégia então, ao invés de sair atirando, vamos tentar usar esse negócio do rádio, a radiação supiu, tá, vamos correr azar, opa, tem coisa aqui, é, não afetou tanto, bora lá, ui, que tem mais coisa, ui, sai, provavelmente deve ter mais de um, mentira, tá vendo da onde sai, caramba, ele vai me ver, não, não, com certeza tem mais de um, dois, não, tem que ter mais de dois, eles não iam ficar separados assim, ah, tá ali o rádio, e aquele cara tá vindo de frente, sai, sai, sai não, ai, ok, ele viu, e pelo visto tá vindo nessa direção, não, é, já tá na faixa vermelha, é, não foi o que eu queria, mas deu certo, não queria enfrentar isso desse jeito, certo, será que tem mais coisa pra pegar pra cá, por enquanto, tem, aí, também tem coisa, a gente finalizar aquilo ali, vai ficar, vou pegar aqui, aí, vamos acionar o rádio, após que vão ficar maluco se eu falar de mim, após que vão reagir a um ataque das sombras, é, ataque das sombras tem um nome mais chamativo, caramba, isso foi muito falso, vai, vai, vai ou Sasha, é, Sasha? This is Sasha, send reinforcements, we're in hot pursuit of our wanted man, roger that, sending teammates, do not engage the enemy, wait for reinforcements, do you copy? Por aqui eu chego lá, né? Chego, vamos pela estrada, ai, radiação de novo, Olha o meu peito Ai ta virado de frente pra mim sai Eu vejo dois truques, um de eles estourado com explosivos talvez Senti, vá lá e pegue um pouco de cuidado Um super soldado, não vou conseguir pegar ele, mas vou estourar os meus Caramba Eu tenho o uniforme Bom, agora ver se você pode encontrar qualquer coisa no Rustler Team Rhino com a nossa Coreia identidade Artes. Prado Conexão, Team Rhino Caramba, o cara fez homicídio duplo Fazer o que, né? Ele conhece o irmão e devia confiar nele, mas ele vai superar, ele é forte O que é? Vamos ajudar Vamos fazer isso Deixa eu ver uma coisa Ah, o outro objetivo já foi cumprido, pelo visto É... A C4 Sério, a C4 aqui Não consigo subir aqui, vai pegar ele aqui, efeito A porta da frente mesmo Ah, não Ah, que susto Será que é no segundo andar? Eu vejo eles Aham Quem é isso? Alguma bomba está fechando no ponto de desespero É o amigo do Mikhail? Coloque-se antes de ele chegar mais perto Fique-se O quê? Não Não É É É, gurizada, agora a situação ficou difícil Ou a gente explode o Amigo do Ratatouille aí, ou A gente fica inimigo do outro Ah, não vou explodir o cara É, eu não ia matar o cara por nada. Vamos voltar para a base. Tivemos um negócio, você rompeu. Por que? Desculpe, não me sentia certo. Eu não sou um assassinato. Você acha que isso é sobre você agora? Patético. Volte a casa, não me deixe as minhas pessoas. Pelo menos eu posso... Ah, não ia matar um cara inocente. O resto das missões foram bem sucedidas. Só vamos ter certeza que ele ainda ficou. Tem que ter... Um está aqui. Dois... Três... E eu acho que ele vai embora mesmo. Não, quatro está lá. É isso aí, gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.